Segundo uma pesquisa do IBGE, 89% das pessoas fazem a higiene bucal menos de duas vezes por dia. Um programa social feito aqui na capital tem oferecido atendimento a moradores e também orientações sobre a importância dos cuidados com a saúde da boca. Michelle tenta ir ao dentista pelo menos uma vez ao ano. Há alguns dias ela ficou sabendo sobre o caminhão da expedição Novos Sorrisos e agendou uma consulta. Ela realizou uma limpeza nos dentes. O procedimento evita o surgimento de cáries e outras doenças. Todo ano normalmente a gente faz uma limpeza, né? Aí esse ano o pessoal do meu serviço aqui falou assim, ah, vai lá, aproveita, faz a limpeza, a limpeza é bem boa mesmo. E realmente eu vim aqui, foi super bem atendida, foi uma limpeza muito melhor aqui em muitos lugares por aí. Atendimento maravilhoso também, pessoal super atenciosos, bem simpáticos. O projeto Expedição Novos Sorrisos busca levar atendimento odontológico gratuito para comunidades carentes em todo o Brasil. Em 2024, o projeto social começou por Curitiba. Aqui é realizado tudo aquilo que é recomendado que se faça a cada seis meses no dentista justamente para manter a saúde bucal em dia. Então, avaliação completa, limpeza dos dentes, que a gente chama de profilaxia, raspagem, aplicação de flúor para prevenir cárie dentária, exame de prevenção do câncer bucal e principalmente orientações de saúde bucal para que as pessoas realmente saibam até a sua próxima consulta daqui a seis meses como manter esses cuidados dia após dia em casa. De acordo com os dados mais recentes do IBGE sobre saúde bucal, apenas 43% da população brasileira de 18 anos ou mais realizou uma consulta odontológica no ano anterior. Isso mostra que mais da metade da população tem dificuldades em receber tratamento odontológico regular. A Expedição Novos Sorrisos é um projeto social itinerante que existe desde 2016. E ele nasceu com o propósito de democratizar o acesso à saúde bucal para a população brasileira. Nós temos dados bem alarmantes quando a gente fala sobre saúde bucal no Brasil. Tem um percentual muito grande de pessoas que nunca foram a dentista, mais de 10% dos adultos, 22% dos idosos nunca visitaram um consultório odontológico. Então, foi essa realidade que impulsionou a Neodente a criar esse projeto porque a gente sabe da importância da saúde bucal para a saúde sistêmica, ou seja, para a saúde do corpo, mas também o sorriso é o cartão de visitas, ele abre portas, é essencial para o bem-estar e para a autoestima das pessoas. O veículo é equipado com dois consultórios e por meio do trabalho voluntário de dentistas, o projeto transforma sorrisos e comunidades. Para receber atendimento da Expedição Novos Sorrisos em Curitiba, os pacientes precisam realizar o agendamento da consulta previamente, seja online ou pessoalmente. Os serviços oferecidos incluem avaliação completa, limpeza e orientações sobre cuidados com a higiene bucal. Que iniciativa bacana, assim, importante também, né? E olha, ainda dá tempo de participar. Aqui em Curitiba, os atendimentos vão até sexta-feira. Para garantir uma vaga, é só entrar no site Expedição Novos Sorrisos sem cedilha e sem acento.com.br E para quem é dentista, dá para se inscrever como voluntário nesse mesmo site. É uma boa oportunidade aí para usar o conhecimento em favor da saúde das pessoas, né?